Hoje a gente vai falar uma história, uma narrativa muito importante, foi narrada sobre Alma, que Deus esteja satisfeito com ele, que foi o segundo sucessor do profeta, ou seja, foi o segundo sucessor do profeta, um homem muito temente, piedoso a Deus, e essa passagem é muito famosa entre os sábios, entre as pessoas, e mostra também o temor, o temor dele, quando ele era um rarifa, ou seja, o líder dos crentes, ele era muito temente a Deus, e tinha muito medo que Deus, no dia do juízo final, que vai perguntar para ele o que ele fez com a sua criação, com as pessoas, que ele era responsável por elas. Então, ter a história, ou seja, a narrativa, é chamada aqui, Omar e o medo por Allah, ou seja, o medo enorme que ele tinha por Allah. Ele era uma pessoa, além de piedosa e temente, ele qualquer coisa que tinha dúvida, se isso era lícito ou ilícito, ele já não se aproximava, pelo seu temor a Allah, então começa ela, que muitas vezes segurava uma palha na sua mão e dizia, desejava que fosse uma palha como um tubo, por vezes dizia, quem dera que a minha mãe não me tivesse dado a luz, tudo isso ele falava porque, pelo medo que ele tinha de Allah, ele não garantia, mesmo que ele, o profeta falou para ele, você é do paraíso, o profeta já tinha avisado ele que ele era do paraíso, e mesmo assim, ele continuou quietemente, não relaxou, ah, eu sou do paraíso, então tá, vou ficar sem fazer nada, já está garantido para mim o paraíso, como tem alguns desviados, desinformados, que sonham com, por exemplo, um anjo, com alguém avisando eles no sonho, que ele é uma pessoa do paraíso, ele para de rezar, para de jejuar, fala para ele, oh fulano, o que aconteceu? Fala, eu tive um aviso divino, um sonho, que Deus permitiu para mim parar de rezar e jejuar, são pessoas desviadas, se os profetas, eles passavam todas as suas vidas até suas mortes orando para Deus, glorificando ele, rezando, e nunca falaram isso, Deus tirou a responsabilidade sobre mim, de eu rezar, de eu jejuar. Então, certa vez, enquanto ele se encontrava ocupado num trabalho muito importante, aparecia um homem, queixando-se, deu uma injúria e pedindo a sua compensação. Então, Omar pegou no chicote e chicoteou uma vez, dizendo que quando se senta para resolver este caso, ninguém vem e quando se encontra ocupado em outros trabalhos, é quando aparece. Aquele homem foi-se embora, mas pouco depois, Omar enviou uma pessoa para chamar. Quando este vem, Omar entregou-lhe o chicote e disse, chicoteia-me uma vez para a retaliação. Ou seja, o Omar estava ocupado com os assuntos dos muçulmanos. O que eles estavam precisando? Não é como hoje, infelizmente, os nossos presidentes, eles nem dão bola para a gente. Será que as pessoas estão comendo bem? Será que as estradas estão boas? Será que não está estragando os carros deles? Eles não se importam. Eles só se importam com eles mesmos, os políticos, infelizmente. O Omar estava ali, preocupado, resolvendo certos assuntos e veio um cara falar, por exemplo, uma coisa que não era o momento certo. O Omar perdeu a cabeça e deu uma chicoteada nesse homem. E esse homem foi embora. Depois, o Omar pensou, o que eu fiz? Viu o erro. Mandou uma pessoa chamar ele. E depois, quando ele chegou, essa pessoa, que foi chicoteada injustamente, falou para ele, toma um chicote e bate em mim. Olha para vocês verem. Ele, naquele tempo, mandava no mundo inteiro os muçulmanos. Conquistar a Persa, conquistar o chão, que ali era a Síria, Líbano, Jordânia, Palestina. Tudo estava nas mãos dele. E com isso, olha o que ele falou para essa pessoa. Falou para ele, chicoteia-me como eu fiz contigo. Ele fez injustamente aquilo. Então, o homem, aquele homem disse, eu te perdoo pela causa de Allah. Ou seja, eu te perdoo por Allah. Ele sabe, esse homem, o seu irmão, sempre está envolvido nos assuntos dos muçulmanos. Porque ele é temente, pedoso. Errou contigo. Isso também mostra como que eram os companheiros do profeta. O coração bom que eles tinham. Não eram qualquer pessoas. Não eram pessoas que, quando você faz algo de errado, já... Ah, não quero mais saber desse fulano. Era uma pessoa ruim. Começa a espalhar as notícias. Me bateu injustamente. Ah, não sei o quê. Eram pessoas virtuosas, piedosas. Sabem que o próximo é falho. Quando você entender isso, essa lógica, esse pensamento, que quem está na sua frente, seu irmão ou não seu irmão, todos têm falhas, como a gente também tem. Todo mundo erra. Não tem um ser humano perfeito. Ah, porque o cheiro, porque o líder religioso, é perfeito. Não tem erros. Isso não existe. Não existe, às vezes, como tem em outras religiões, que falam santos. Ou seja, sem pecado. Não existe ser humano sem pecado. Como o profeta diz no dito dele, todos os filhos de Adão são falhos. E o melhor deles é aquele que se arrepende. Ou seja, aquela pessoa que se arrepende de seu pecado cometido. E como dizem outros hadis, o profeta, que faz o Deus sobre ele. Aquela pessoa que se arrepende de um pecado, é a mesma coisa que não cometeu esse pecado. Ou seja, a gente é falhos. A gente comete pecados. Por isso que a gente sempre tem que se arrepender, pedir perdão. Erramos com uma pessoa, com um irmão, pedimos perdão. Muçulmano ou não muçulmano? Todos têm o mesmo direito quando você erra com ele. Não importa se é muçulmano ou se não é muçulmano. Errou com a pessoa, a pessoa deve pedir perdão a ela. Então ele falou o quê? Eu te perdoo pela causa de Allah. Ou seja, sempre buscando o quê? A recompensa em Allah. Por causa de Deus, eu te perdoo. Não é por causa, às vezes nem sua, nem por causa do fulano. Por Deus, eu perdoo você. Ou seja, esperando a recompensa em Deus. Ou seja, aquela pessoa que perdoar, que esquecer daquilo que foi cometido com ele. Ou seja, e depois ele ainda vai lá reconciliar. Mesmo ele não estando errado. A pessoa que errou com ele, ela que está errada, ele vai lá reconciliar. E sua recompensa será em Allah. Sua recompensa, de onde ele vai receber essa recompensa? Em Allah. Ou seja, o afo na língua árabe é quando você perdoa aquela pessoa que cometeu esse pecado com você. E depois, o que você faz? Você esquece completamente. Ou seja, é o melhor perdão. É aquele perdão que quando a pessoa erra com você, você olha. A pessoa errou comigo, né? Eu te perdoo por Allah. Ou seja, nunca mais tu lembra daquele pecado. Nem você sozinho, quando está sozinho e solitário. E nem quando vê ele. Ou seja, é o melhor perdão. Por isso que isso Deus prometeu para ele que ele vai recompensar essa pessoa. Porque além disso, também ele vai lá reconciliar essa pessoa. Vai lá fazer as pazes com ele. Perdoa ele e ainda faz as pazes com ele. Mesmo ele não estando errado. Então, a recompensa é com Deus. Altíssimo seja. Isso aqui tem muitos parcerinos que explicaram, ou porão. Eles falam. Eles mostrando o que é essa recompensa. O que é o significado dessa recompensa. Eles dão um exemplo prático. É a mesma coisa que, às vezes, quando você está sentado entre irmãos. Tem crianças, tem adultos, tem idosos, tem pessoas importantes. Aí tu fala para a pessoa. O que é que tu espera de recompensa de uma criança? Aí você fala. Olha, uma criança normalmente carrega pouco dinheiro. Ou, às vezes, nada. Agora, uma pessoa mais uma adolescente. Uma pessoa mais velha. O que é que carrega? Aí você fala. Olha, vai carregar, vamos falar, uns 10 reais, uns 20 reais, por exemplo. Uma pessoa mais velha, que já tem um trabalho, já tem uma família. Carrega um pouco mais. Imagina o prefeito da cidade se vai te recompensar. Ah, você já espera uma coisa boa. O prefeito da cidade, uma pessoa rica, uma pessoa que tem status, vai me recompensar. Por exemplo, com um carro. Imagina se o presidente do país fala, eu vou te recompensar por uma coisa que você fez. Você espera aí um presente muito maior. Imagina um rei do mais rico país, quando fala, eu vou te recompensar. Você espera ainda muito, muito mais. Imagina quando Deus Altíssimo seja o Criador dos sete céus e das sete terras, fala para você, eu vou te recompensar. O que esperar de Deus? Aquele que toda a riqueza está em sua mão. Aquele que criou tudo. Ou seja, não tem como imaginar essa recompensa. Por isso que a gente viu que o Sarraba, os companheiros do profeta, ele sempre procurava o que é a recompensa em Deus. Por causa de Deus. Então, aqui a gente vai continuar. Certa vez, essa é a narrativa que a gente quer falar desde o início. E a narrativa que o Sarraba, o Sarraba, o Sarraba, o Sarraba, o Sarraba. O Sarraba, o lugar religioso ou Lider, de uma instituição islamica. Tem que ter isso. Ou seja, o que o Sir Omar fazia todas as noites? Ele tinha o hábito de sair procurar as pessoas necessitadas. Ou ver os assuntos dos muçulmanos. Ele ficava rodeando toda noite, não dormia, ficava ali rodeando, ele e o seu servente, o Aslan, eles ficavam rodeando, vendo as pessoas, se estão precisando de alguma coisa, se todo mundo tem alguma casa para morar, se todo mundo tem comida, se as pessoas estão dormindo em um certo horário. Eles ficavam ali, vendo os assuntos dos muçulmanos, uma certa vez eles, quando estavam fazendo isso, eles se depararam com uma fogueira, se depararam com uma fogueira, assim de longe eles viram. Então eles o que? Começaram a andar até essa fogueira, para ver o que estava acontecendo lá, o que estava acontecendo lá, que era bem no meio também do deserto, essa fogueira no meio do deserto. Ele disse, vamos ver o que está acontecendo lá, se alguém está prestando de ajuda ou alguma coisa. Ele disse, parece que há ali algum acampamento, talvez uma caravana que não conseguiu entrar na cidade devido ao cair da noite. Vamos e vejamos qual a necessidade deles e tentar arranjar alguma proteção para eles durante a noite. Ou seja, eles pensaram que era uma caravana. Caravana eram aquelas pessoas que vinham para o comércio, vinham de outros países ou cidades para fazer o comércio, por exemplo, na Almedina. E o que ele pensou? Pode ser por causa que chegou à noite, antigamente não tinha luz como hoje, era bem diferente o mundo naquele tempo. Então pode ser que eles não conseguirem entrar na cidade por causa da noite e estão precisando de alguma coisa. Vamos lá ver, ele falou para o Aslan, e vamos ver qual a necessidade deles e arranjar para eles proteção para eles durante a noite. Arranjar uma proteção, ou seja, um local para eles dormirem, ver se está tudo confortável lá. Ele foi lá ver. Quando ele chegou lá, encontrou uma mulher e algumas crianças. As crianças estavam a chorar, a mulher tinha posto uma panela com água por cima de uma fogueira. Ou seja, ele viu crianças e uma mulher. E uma panela. E a panela cheia de água, sem nada. E aquela mulher o que é? Sempre fazendo, que está fazendo comida. E aquelas crianças que voltam chorando. Ele estranhou. Ele olhou. A panela não tem nada. Não está cozinhando nada. Aí o que ele pergunta? Ele saudou. Falou. Que a paz de Deus esteja sobre vocês. E com permissão dela, possimou-se. O mais disse. Por que choram essas crianças? Por que elas estão chorando? O que aconteceu com elas? A mulher fala, porque estão com fome. Ou seja, estão com fome. Não tinham dinheiro. Eram pessoas muito pobres. Estão com fome. Não tem o que comer. Então ele fala, o que há dentro da panela? Tem panela. Aí as crianças. As crianças chorando. Por que você não dá, por exemplo, o que está dentro da panela, a comida que você está fazendo? Ou se apresse em terminar ela, para alimentar os seus filhos. Aí a mulher responde. Somente água para acalmar as crianças. Para que elas durmam pensando que a comida está a ser preparada. Coitada dessa mãe. Coitada dessas crianças. Ou seja, a mãe, para facilitar para as crianças, para elas dormirem. Para não falar para elas não ter comida. O que ela fazia todas as noites? Pegava a panela. Enchia de água. E falava para as crianças. Já vai ficar pronto. As crianças começavam a chorar, a chorar. Cansavam de esperar. E acabavam o que? Dormindo. E isso é onde? Era onde o alma comandava. Agora a gente vai ver quando é um comandante. Uma pessoa justa. O líder dos crentes. Ele recebeu esse primeiro apelido. O primeiro sucessor a receber esse apelido. É o que? Amir Nukminin. Ou seja, o líder dos crentes foi o alma. Olha como que ele vai reagir agora. Ele ficou sabendo sobre isso. Hoje em dia, infelizmente, os nossos presidentes, governantes, sabem que as pessoas não têm o que comer, aonde morar, e estão nem aí. Cada dia construindo mais castelo. Cada dia juntando mais dinheiro. E nem aí com os outros. Só pensando em si mesmo. Eles vão ser perguntados no dia do juízo. Cada centavo. Isso não é um exagero da minha parte. Cada centavo. Eles vão ser perguntados aonde eles gastaram esse dinheiro. Porque o dinheiro não é deles. E sim do povo. E esse dinheiro, no país, é do povo. É para você sustentar o povo. Ver as suas necessidades. Como o alma tinha medo, às vezes ele falava. Eu tenho medo que uma camela, um camelo, que está andando lá no Iraque e cai por causa que o caminho não está bom. A estrada não está boa para ele caminhar. Ou seja, ele está pensando em um animal ainda. Imagina o ser humano. Ele tem medo que Deus vai perguntar para ele no dia do juízo final. Ô, Romano, por que você não fez para eles uma estrada boa para esses animais poderem caminhar? Imagina hoje que a gente vê nossas estradas tudo quebradas, um buraco. A pessoa vai viajar, fazer alguma coisa, buscar comida para a família, quebra o carro ali. Aonde está o dinheiro, o direito das pessoas? Ou seja, o dinheiro foi roubado. Foi gasto em um lugar que não era para ser gasto. Ou foi gasto por um prazer pessoal. Então, que Deus guie os nossos presidentes e governantes. Então, ele respondeu. Ela respondeu. Por que estão com fome? Ele falou. O que há de dentro da panela? A mulher falou. Somente água para calmar as crianças, para que elas durmam pensando que a comida está a ser preparada. Aí o Saíl Naum falou. Ah, Allah certamente que fará o julgamento entre eu e o Romano. Ela falando, né? Por certeza, Deus Altíssimo Seja vai fazer um julgamento entre eu e o Romano. Ou seja, ela está falando ali e ela não sabe que ele é o Romano. Essa pessoa que está falando isso, a mulher, ela não sabe que quem está na frente dela é quem? O líder dos crentes. O presidente dos muçulmanos. Ela não sabe disso. Aí ela, o que ela fala para ele? Não tem problema. No dia do juízo final, eu vou pegar meus direitos. Deus vai me colocar na frente do Romano no dia do juízo final. Por ele ter feito isso com nós. Deixado a gente com fome. No dia do julgamento, por negligenciar-me na minha angústia e aperto. Isso que o Romano fez comigo. Me deixando nessa situação. O Romano chorando. Que ela tenha misericórdia acima de si. Como o Omar havia de saber a respeito de sua mágoa e aperto. Ele falou para ele. Como que o Omar ia saber dessa situação que você está passando? O Omar fala para ela. Você está no meio do deserto. Onde não tem casas. Não tem ninguém. Eu só consegui enxergar você porque tinha uma fogueira. Se não tivesse, ninguém ia enxergar você. Como que o Omar ia saber da sua tristeza, da sua mágoa? Ele começou a falar. A mulher, se ele é o nosso amigo, o menino, ou seja, o líder dos crentes. Então, ele deve estar informado acerca de nós. Ela respondeu para ele. Se ele é responsável, aceitou essa responsabilidade como líder dos crentes. Ele tem que estar responsável por aquilo que está acontecendo com a gente. Isso é verdade o que ela falou. Ou seja, a resposta dela é muito mais forte que a resposta dele. Tem muita mais evidência. Porque tu, quando aceita. Eu sou responsável pelos muçulmanos. Você tem que arcar com as consequências. Não tem que falar, estou cansado, vou dormir. Como o Omar, que era um grande sábio também, um grande líder. Ele comandou dois anos só. Foi um dos melhores anos que teve o Islã. De 99 até 101. Nesse tempo dele, o lobo não comia as ovelhas. Olha para vocês verem a benção que ele tinha. O lobo não atacava as ovelhas. Até que quando ele morreu, tinha um pastor de ovelhas, viu um lobo atacando uma ovelha. Aí o que ele falou? Ele não sabia da morte do Omar. Ele falou, hoje morreu o homem virtuoso. Aí depois ele foi se informar, era verdade. Hoje morreu ele. Porque o lobo começou a atacar a ovelha. Então ele quando recebeu a responsabilidade dos assuntos dos muçulmanos, o Omar. O que ele fez? Ele quis descansar um pouco. Sabe como que é, né? Entregaram para ele a responsabilidade. É tipo uma eleição, tudo aquilo, botaram nele, tudo. E do nada, ele cansou. O ser humano, normal, queria descansar. E ele tinha um filho que se chamava Abdelmelec. Ele não viveu muito. Muito virtuoso, nem o pai. Deus tem misericórdia dele. Falou, pai, o que você está fazendo? O filho, eu quero descansar um pouco. Tu viu como foi o nosso dia? Pai, hoje em dia, tu não está sozinho, pai. Não é só a tua família que tu está responsável agora. Ou seja, seus filhos, suas filhas, sua esposa. Pai, agora tu tem toda a nação dos muçulmanos. Ele falou, é verdade, filho. Começou a chorar. Obrigado. Ou seja, agradeceu a Deus, loucou a Deus, por ter me dado um filho bom como você. Você levantou na hora e começou a ver os assuntos dos muçulmanos. Para você ver a temência. O que impede a pessoa de fazer o errado? O temor ao lado. A piedade, até como a gente viu ontem, quando Maria fala, o anjo Gabriel, não sabendo que era ele, fala para ele, se você temes a Allah, ou se você é a dos tementes, não se aproxime de mim. Ela achou que ele ia fazer o mal para ela. Ele veio avisar ela que ela teria um filho puro. Então, a temência, ou seja, o temor a Allah, a piedade em Allah, te impede e te proíbe de fazer o que não é certo. De fazer coisas ruins. Então, o que aconteceu? O que o Omar fez quando ela falou isso? Se ele é o nosso Amir el-Muqminim, líder dos crentes, então ele deve estar informado acerca de nós. Então, o Omar el-Khattal, que Deus esteja satisfeito com ele, o que ele fez? Voltou para a cidade e dirigiu-se imediatamente para Beitulman. E onde fica Beitulman, o que que é? Onde fica o dinheiro do país? Onde fica o dinheiro que é gastado com as pessoas? Ou seja, o dinheiro do país, a riqueza do país. Um lugar que tinha, que se chamava Beitulman, ele foi lá para encher um saco de farinha, tamas, carne, roupa e levou algum dinheiro também, algumas moedas. Ou seja, ele foi lá e entrou nessa Beitulman, encheu um saco de comida, roupas e trouxe também dinheiro para eles. Quando o saco estava pronto, ele disse ao Aslam, agora põe este saco por cima das minhas costas. Ou seja, me ajudem a colocar esse saco. Ficou grande, enorme o saco, pesado. Colocar em cima das minhas costas, esse saco. Aí o Aslam falou, não, por favor, a Miran, o líder dos crentes, eu que devo carregar este saco. Ou seja, eu sou, eu trabalho para você. Eu sirvo você. Como que eu vou deixar você, líder dos crentes, carregar este saco? Eu carrego para você. Coloque nas minhas costas. O Omar recusou. E falou para o Aslam, apesar, do Aslam o quê? Começou a insistir. Falou, eu coloco. Me autorize, por favor. Ele disse, você carregará o meu peso no dia do julgamento. Agora, no dia do julgamento, quando eu paro perante o meu Senhor, você vai carregar o meu peso? Claro que não. Ninguém vai carregar o pecado de outra pessoa. Ou o peso, o que a pessoa fez nesse mundo. Cada um vai arcar com aquilo que ele fez nesse mundo. Então, como você não vai arcar naquela vida, na vida do além, então me deixe o quê? Arcar com as coisas que eu estou fazendo agora, nessa vida. Aí ele fala, eu que devo carregar esse saco, pois serei eu a ser questionado na vida futura, na vida do além, a respeito dessa mulher. Ou seja, Deus, Altíssimo Seja, não vai falar Aslam, porque essa mulher estava com fome e essas crianças. E quem Deus vai questionar? O Omar. Porque ele é o responsável, o líder dos crentes. Então, ele começou o quê? colocar a responsabilidade em si. No primeiro momento que ele viu essa mulher assim com as crianças, ele já chamou para ele a responsabilidade. Isso é uma evidência que ele era uma pessoa que é crente, piedosa. Se é como hoje, infelizmente, vê essas pessoas ainda a volta, até fecha já, o carro passando por esses lugares, vai lá essa pobreza. As pessoas são pobres por causa dele. ele que roubou o dinheiro, ele que abriu contas no exterior, colocou seu dinheiro lá e deixou as pessoas o quê? Pobras, sem nada. Então, ele pegou isso e foi em direção a eles, ou seja, voltou. Voltou a querer um deserto lá para ajudar essa mulher. Então, Omar, por sua vez, com muita velocidade, o levou ao pé da mulher. Aslam também o seguiu, ou seja, ele começou a andar bem rápido e o Aslam atrás dele para ver o que ia acontecer lá. Então, Omar pôs a farinha com algumas tâmaras e carnes na panela e começou a movimentá-la. Assoprou para que a fogueira acendesse e Aslam disse, eu vi o fumo passar pela rígida barba de Omar. Ou seja, ele tinha uma barba grande, passava fumaça na barba dele. Ele estava muito perto do fogo, ou seja, ele começou a cozinhar para ela. Depois de tudo isso, o que ele fez? Ele também se achou direito. O que ele tinha que fazer? se era o outro, trouxe o alimento, agora você cozinha. Está tudo aqui, trouxe dinheiro para você, alimento e roupas. Ele, não, você não falou isso, isso não é suficiente ainda para ele. Ou seja, ele começou ainda a cozinhar para eles, para ela, para as crianças. Depois de algum tempo, a sobra estava pronta. Ele próprio serviu a família. Quando todos acabaram de comer bem, ele deu-lhes o resto para a próxima refeição. Também deixou um pouco para a próxima refeição. Fez para mais. As crianças, após terem comido, encontravam-se bastante satisfeitas e brincavam alegremente. Ficaram felizes. Imagina, qual que é a recompensa dessa pessoa? Como diz o profeta, aquele que coloca, aquele que coloca uma felicidade no coração de um muçulmano, será recompensado por Deus com a melhor recompensa. Ou seja, aquele que viu um irmão triste, você se encontrou para ele, voltou assim, veio na reza da alvorada, viu um irmão triste. Só de você ter a intenção de colocar a alegria no coração dele, a felicidade, a pessoa será o quê? recompensado por Deus com a melhor recompensa. Sempre a gente procura o quê? Recompensar ou é, alegrar os irmãos, deixar eles felizes para também o quê? Praticar esse dito do profeta. Então as crianças comeram, continuaram brincando, a mulher sentiu-se bastante grata e disse que Allah te recompense pela tua generosidade. De fato, tu que mereces ser o califa, ou seja, o governador no lugar de Omar. Ela não conheceu o Omar. Falou, tu que mereces ser o governante, o líder dos crentes no lugar do Omar, porque o Omar está em falta com nós. Aí o Senhor Omar responde a ela, consolou ela e disse, quando fores ver o califa, o líder dos crentes, você vai me encontrar lá. quando você for ver quem é o líder dos crentes, você vai me encontrar lá. Depois ele sentou-se por algum tempo e olhava para as crianças, ficou olhando para as crianças, brincando, felizes, e depois voltou para Medina. No caminho de regresso, ele disse o Aslam, saibas por que me sentei ali, sabe por que eu fiquei um pouco parado ali, depois que a gente foi embora, fiquei parado e olhando, observando eles, por que tu acha que eu fiz isso, Aslam? Ele falou, eu não sei. Aí ele falou, eu vi aquelas crianças a chorarem na altura do desespero, por isso quis vê-las a sorrir de alegria por um momento. Como eu vi elas tristes, chorando, agora eu quero ver delas o que felizes, brincando, ou seja, o governante sempre deseja para o povo melhor, deseja que seu povo cresça, evolui, por isso que ele faz tudo para melhorar o povo dele, as necessidades, os assuntos, tudo para melhorar o povo dele, ajudar. Com isso ele ganha o paraíso, com isso no dia do juízo final a conta dele vai ser pouca, não é como uma pessoa que relaxou, isso serve para todo pai, para todo dono de casa, ele é responsável pela sua família, todos nós somos responsáveis, ou seja, você é responsável por a sua família, seus filhos, suas filhas, sua mãe, suas tias, seus tios, a gente é responsável por eles, e hoje a gente vê infelizmente pessoas que não estão nem aí com os irmãos, vê um irmão necessitado, uma irmã, em bola dá, você vai ser perguntado no dia do juízo, porque não ajudou esse irmão, essa irmã, sua mãe, às vezes a mãe necessitada, não dá nada para a mãe, para a esposa dá tudo, como aquele rapaz vem com o profeta e falou, quem merece a minha amizade, quem é mais merecedor da minha amizade, falou sua mãe, e depois o profeta, em seguida quem, sua mãe, o profeta em seguida quem, sua mãe, o profeta em seguida quem, seu pai, ou seja, três vezes falou sua mãe, é a mesma coisa que uma pessoa tem quatro presentes, e chega, o profeta e fala, esse presente para quem eu dou, profeta, fala para sua mãe, e esse aqui, profeta, para sua mãe, e esse aqui, profeta, para sua mãe, e esse aqui, esse é para o seu pai, seja a importância da mãe, a gente é responsável pelos nossos pais, e o pai é a mesma coisa, o pai se aposentou, não consegue nós trabalhar, é seu dever sustentar eles, então, e aqui acaba o que? A história, tem muitos benefícios nessa história, e o maior benefício o que que é? A temência a Deus, o maior benefício que a gente encontra nessa história, é a temência a Deus, a piedade, a gente como responsável pelas pessoas, pela família, como a gente falou agora há pouco, a gente, é o dever da gente o que? Trazer comida, alimentar eles, dar a melhor educação, isso é um dever, que Deus colocou sobre nós, e a gente vê também a diferença, também outro benefício, como que era aquele tempo, e como que a gente é agora, os muçulmanos, os muçulmanos nesse tempo comandavam o mundo, por quê? Porque tinha um presidente como esse, as pessoas eram como ele, como o profeta está falando, como vocês são, o líder de vocês será, ou seja, se vocês são pessoas boas, virtuosas, o líder de vocês será também uma pessoa boa e virtuosa, se vocês serem pessoas más, Deus vai virar para vocês, é um líder como vocês, por isso é que quando o homem estava no seu leito da morte, você olha para ele, fala em salão, fala para as pessoas que estavam em volta, a coisa que eu mais desejo é encontrar Deus com as ações do Omar, a coisa que eu mais desejo na minha vida é encontrar essas ações no dia do juízo final, porque ele sabe o quanto o Omar fez para o Islã, o quanto ele ajudou a religião do Islã e dos muçulmanos, com a humildade dele, ele, quando ele era califa, líder dos crentes, ele dormia embaixo de uma árvore, ele nunca dormia, ele só dormia quando não aguentava mais, ele nunca colocava a cabeça fora de gente, vamos dormir de noite, ele não, ele só dormia quando não aguentava mais, e por isso que achavam ele às vezes embaixo de uma árvore, às vezes na mesquita dormindo, em muitos lugares ele dormia, porque não aguentava mais que a ele, sempre preocupado com os assuntos dos muçulmanos, e era um homem justo, tanto com os muçulmanos, como com os não muçulmanos, que viviam no seu governo, era justo com os dois, cristão, sendo judeu, muçulmano, ele era justo com todos eles, e que Deus nos conceda governantes como ele, e faça da gente pessoas virtuosas como ele, e que Deus afaste a gente do fogo do inferno, e do castigo do túmulo, e facilite para nós a busca do conhecimento, e facilite para nós a entrada no paraíso. sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihum wa rahmatullahi wa barakatuhu.